E o quadro Explicando o Direito dessa semana aborda um dos eventos mais esperados entre os empreendedores de nossa cidade. Estou falando do evento Rodada de Negócios Multissetorial. O evento que neste ano vai ser realizado na próxima quinta-feira, dia 23. Estamos antecipados em uma semana aqui no A Casa Sua. É por isso que hoje eu converso com o analista de relacionamentos do SEBRAE, Fábio Dias Taloni, que está aqui comigo. Muito boa tarde e seja bem-vindo ao A Casa Sua, Fábio. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde a todos. Prazer em te receber. A casa é sua, viu? Fica muitíssimo à vontade. Agradeço. Fábio, a gente está falando então do Rodada de Negócios. Para quem está chegando agora e nunca ouviu falar nesse evento, o que é o Rodada de Negócios? A Rodada de Negócios é um evento que já ocorre, já é tradicional em Três Lagoas, mas é promovido pelo SEBRAE Três Lagoas, né? E é uma oportunidade aí de fazer essa união entre a grande empresa e o pequeno, né? A gente entende que uma grande empresa, quando ela chega no município, ela traz vários empregos, né? Mas quando há uma união entre o pequeno e o grande, há uma dinamização maior da economia, né? Então, o nosso grande objetivo é fazer isso, fazer com que você, pequeno empresário, tenha essa oportunidade de conversar com a grande empresa. Então, ele é voltado para quem? Para os grandes e para os pequenos empresários? Isso. E isso de uma forma bem resumida. Isso. A Rodada é o seguinte, a gente tem as grandes empresas, das quais nós chamamos de âncoras, né? E os pequenos empresários que querem conversar com essas empresas para fazer negociação, para vender seus produtos e serviços, né? E formar uma parceria ali e geração de negócios. Para ser, de repente, um fornecedor de uma grande empresa, de uma indústria. Isso, isso. Isso aí. Às vezes, a pequena empresa, ela tem a dificuldade de fazer esse primeiro contato, então, a Rodada, ela promove isso, né? Para que você consiga se tornar um fornecedor dessa grande empresa, né? E aí, melhorar aí a questão de faturamento da sua empresa, enfim. É uma grande oportunidade para quem é pequeno. E a gente está falando de quais setores, quais segmentos? Os segmentos são vários, Sotiane. Desde prestação de serviços, vendas de máquinas e equipamentos, limpeza, alimentação, uniformes, engenharia, né? Então, os segmentos são grandes, né? Nós temos lá uma lista no SEBRAE, para caso alguém queira saber se o seu segmento está sendo demandado, né? Mas a lista é bem grande. Construção civil também está dentro, que é um segmento muito quente, muito aquecido aqui na nossa cidade. Sim, construção civil, ela é muito importante dentro de Três Lagoas, né? E ela também está sendo demandada neste momento. E aí, um exemplo prático, né? Já que a gente pegou construção civil, vamos partir desse exemplo. Eu sou dona, por exemplo, de uma loja de materiais para construção. Poderia participar da rodada? Poderia participar da rodada. Você vai ser feita uma agenda para você participar da rodada e você vai sentar ali em algum determinado momento do dia, de 23, você vai estar sentando com essa grande empresa, se apresentando, apresentando a sua empresa e aquilo que você oferece. Então... E eu vou falar com pessoas já direcionadas. Isso, as grandes empresas, eles estão encaminhando o pessoal do setor de compras, né? Então, é quem realmente decide o que vai ser comprado e qual serviço que vai ser contratado ali. Então, é com quem realmente manda que você vai estar conversando. É com o dom dos boi, né? É com quem manda nos negócios mesmo. Isso aí. E ocorre somente um dia? Vai ser somente na quinta-feira, dia 23? Isso, sempre é um dia apenas de rodada, né? Todo ano a gente promove essa rodada anual. E esse ano, por conta da pandemia, não vai ser feito no nosso escritório regional, que é ali na Azuley de Peristabox 826. Neste ano, a gente vai fazer no Sindicato Rural, que é um espaço bem maior e um espaço aberto, né? Então, a gente vai seguir todos os protocolos de biossegurança, né? Mas nós estamos com a capacidade reduzida também. Normalmente, a gente faz com 100 fornecedores, pequenos fornecedores. Neste ano, nós vamos fazer apenas com 60. Nossa, quase a metade, bem menos. Isso, quase a metade. Fábio, e ano passado, com o boom da pandemia, teve a rodada? Tivemos. O ano passado, a gente fez a rodada de forma online. Foi a primeira rodada online que a gente fez em Três Lagoas. Mas este ano, com a melhora aí no quadro da questão da Covid, a gente conseguiu trazer ela presencial novamente. Graças a Deus, né? Graças a Deus. A gente já sendo vacinada. Isso aí. E aí dá certo de fazer presencialmente. Fábio, uma dúvida. O grande objetivo, então, principalmente do Sebrae, que é o pioneiro nessa ação, né? O protagonista nessa ação da rodada de negócios. É, portanto, encurtar caminhos? É fazer a ponte do pequeno para o grande? Seria esse o grande objetivo? Esse é o grande objetivo. Dentro de uma rodada, o pequeno vai ter essa oportunidade. Uma das oportunidades é o pequeno encurtar esse caminho, como você disse, e chegar até a grande empresa. Só que também existe dentro da rodada aquele network que você, pequeno, vai conseguir fazer com os outros fornecedores também, com os pequenos. Então, a rodada não se limita apenas aos grandes, né? Você vai ter a oportunidade aí de ter contato com outros empresários. Isso é muito importante. Nós vemos no mundo hoje que a colaboração é muito importante, né? E o empreendedor precisa entender isso. E quando ele entende isso, a capacidade dele de geração de negócios e de impulsionar o seu próprio negócio é muito maior. E, principalmente, romper as fronteiras físicas, né? Hoje tudo online, hoje tudo no modo virtual. O networking é mais do que necessário, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Quem ainda está no modo analógico, no modo passado, vai ficar para trás. É verdade. Fábio, e adições passadas, né? Você comentou que é um evento anual, praticamente muito tradicional aqui em nossa cidade. Eu estou aqui desde 2015, desde quando eu cheguei, eu me recordo do Sebrae fazer o Rodada de Negócios. 15 de sucesso, algum te remete? Você consegue lembrar agora de Sopetão? Sim, a gente tem o caso da Estima Engenharia, eles eram funcionários de uma terceirizada da Petrobras, né? E quando a UFN3 foi desativada, aquele contrato, eles montaram essa empresa, a Estima Engenharia. E eles sempre participaram, enquanto eles eram pequenos, eles participaram como fornecedores, né? Tentando fazer negociação com a grande empresa na Rodada de Negócios. E neste ano, eles estão como uma das grandes, como uma das âncoras da Rodada. Não acredito. Então, eles trilharam aí todo esse caminho e hoje eles têm uma capacidade de gerenciamento do negócio muito importante. E é bom frisar, Tatiana, que eles sempre participaram do Programa de Qualificação de Fornecedores, que é o PQF. Então, hoje eles têm uma capacidade muito incrível para se tornar hoje aquela empresa que vai comprar, né? Que vai negociar com os fornecedores. Então, a Estima Engenharia, ela é um case de sucesso da nossa Rodada. Total. De um lado para o outro da moeda. De um lado para o outro. Isso aí. Que bacana. Ainda dá tempo de eu me inscrever? Eu pequeno, eu grande, ainda consigo. Como posso me inscrever, se é que ainda dá tempo? Temos algumas vagas ainda, poucas vagas restantes, tá? Então, se você ainda quer se inscrever para a Rodada de Negócios, a gente tem uma consultora que está fazendo esse processo aí de inscrição, que é a Márcia Jordão. Então, o telefone é 984-65-9440. Vamos repetir? É 67? 67, isso. 984-65-9440. E também, se você quiser nos fazer uma visita no SEBRAE, nós estamos lá na rua Zuleide Pérez Tabox, 826, ou no telefone 3929-2700. Que também consegue fazer inscrição por aí? Isso aí. Aí a gente passa mais informações, os segmentos que estão sendo demandados, inclusive as empresas que vão participar como âncora. Maravilha. Tem custo para fazer essa inscrição? Isso. Bem lembrado. A gente tem um investimento aí de 100 reais para estar participando da Rodada. Esse valor já perdura há um bom tempo, né? Mas tem esse investimento aí de 100 reais. Bacana. Muito bom. Muito bom receber esse tipo de informação, saber que o empreendedorismo, em meio a tantas crises que a pandemia trouxe, né? Crise financeira, crise na saúde pública, mas aos poucos, os empreendedores treslagoenses, que confiam, que apostam na gente, não desanimam, estão sempre na luta, né? Não deixando a peteca cair, né? Isso aí. A gente tem um grupo de empreendedores em Tres Lagoenses que são fantásticos, eles procuram se capacitar, eles procuram fazer contatos, então, assim, não perca essa oportunidade. A oportunidade de geração de negócio com a grande empresa é muito legal dentro da Rodada, mas também a oportunidade que você tem de conhecer outros empreendedores, entender como é que eles fazem negócio, conhecer a história deles também é muito importante. Com certeza. É o tal do networking. É o tal do networking. Fábio, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Seja bem-vindo sempre aqui ao A Casa é Sua, o Sebrae também de portas abertas todo o momento aqui em casa, viu? Eu que agradeço em nome do Sebrae, MS. Obrigado, Tatiane. E tamo junto, gente. Imagina, foi um prazer te receber. A Casa é Sua vai pro intervalinho e na sequência tem Mari Verdun com o hashtag TBT. Manda aqui pra mim, ó, na nossa live, o seu TBT, que a gente mostra aqui ao vivo. Fica por aí, é já, já. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma